Voltamos com o Balanço Geral Manhã, 7 horas e 25 minutos, agradecendo sempre a você que está aí ligadinho na TV do Sergipanos. E olha, o xadrez, hein? A tecnologia foi o meio encontrado para aproximar as pessoas e realizar várias atividades. Essa foi a saída também para as competições de xadrez. Agora, os enxadristas estão na expectativa para o retorno presencial. No xadrez, cada peça tem seu valor. O objetivo do jogo é conquistar o rei do adversário, aplicar o checkmate. Enquanto a pandemia forçou a maioria dos esportes a interromper as atividades, o xadrez não só encontrou uma maneira de se manter vivo, como estar prosperando em certos aspectos. Saiu dos tabuleiros para a tela do computador. Quando houve o isolamento social, todas as atividades foram suspensas, inclusive as esportivas. Então, nós tivemos que nos adequar. Nosso calendário presencial foi suspenso e começamos a iniciar uma reorganização das atividades para o modo online. Nisso, fizemos vários torneios a nível Sergipano e montamos equipes para participar de eventos nacionais. O xadrez é um dos jogos mais populares do mundo. Passou a ser reconhecido como esporte olímpico em 2001, mas também é considerado uma arte e uma ciência. Aqui não tem sorte, mas muita estratégia e tática. Checkmate. A modalidade já era praticada de forma online, mas a pandemia ampliou as possibilidades. O que permitiu um bom resultado para o cenário sergipano. Basicamente, o nosso calendário nós transformamos todo em online, que foi possível. Então, fizemos eventos escolares, fizemos os campeonatos sergipanos de menores e campeonatos sergipanos nas modalidades mais rápidas. E mantemos esse calendário até o final do ano. Agora, a expectativa é para o retorno das competições presenciais, o que já deve ocorrer no próximo mês. Faremos o campeonato sergipano feminino. Esse ainda vai ser 100% online, mas já o campeonato sergipano absoluto, faremos em duas etapas. Uma primeira etapa será uma classificatória e a segunda etapa, que é a final, ela será com seis jogadores. Então, já iniciamos estudos para realizar já como presencial essa última etapa. E são...